Tiago, uma vida. Uma obra organizada pelos filhos Humay, Yara, Tiago e Fábio. Em homenagem ao pai, um antigo futebolista praiense, Tiago Pedro Amadeu. Uma obra pensada e escrita pela forma como exerceu o poder paternal. Tiago, uma vida. É uma compilação que se resume em emoções e sentimentos. Uma obra em que os jovens possam beber para seguirem o exemplo do Tiago, que além de um bom profissional, também é visto pelos filhos e amigos como um futebolista reconhecido. E para mim este livro representa o corolário daquela ideia de que é dano que se recebe. Porque eles foram homenagear o pai que conheciam e acabaram ficando a conhecer um homem com uma estatura humana muito superior àquele dia e daquela hora em que decidiram prestar homenagem. O lançamento da obra deve-se à homenagem ao pai, no ano em que em 25 de julho se completou os 70 anos sobre a data do seu nascimento. Para Domingos Júnior, a apresentação desta obra vai no sentido de mostrar quem realmente era o Tiago e que valores deixou para as futuras gerações. Esta obra é um repositório de valores, porque Tiago, pela sua forma de ser, deixou valores de solidariedade, de lealdade, de honestidade, que se hoje aproveitados, podem ajudar muito na orientação comportamental dos jovens. Para recordar o pai, Tiago dos Santos, em representação dos filhos, deixou uma nota prévia, relembrando que este livro foi pensado e escrito para perpetuar o legado do pai. Nós, os filhos promotores dessa iniciativa, decidimos organizar um opúsculo em sua homenagem. É uma singela e digna homenagem de um homem simples, cujo o legado nos serve de repositório consultivo e orientador de valores e condutas irrepreensíveis na vivência humana. Tiago, uma vida é um opúsculo inspirado na vivência e herança deixado pelo pai e que veio à luz do dia pela forma como exerceu o poder paternal. O lançamento da obra aconteceu na tarde de terça-feira na Biblioteca Nacional.